Olá, eu sou a Tia Ladeice e hoje nós estamos aqui com mais uma aula de matemática. Hoje nós vamos estudar ideias de frações. Para falar de frações, o que você precisa saber? De início, nós precisamos saber as quatro operações básicas. A soma, a subtração, a multiplicação e a divisão. Toda vez que falamos de fração, vai ser feita uma divisão. E o que é fração? Fração é um número que representa parte de um inteiro, ou seja, é a divisão de alguma coisa. Você vai dividir, você tem uma barra de chocolate de um quilo e você quer dividir ela em partes iguais, em duas partes iguais, eu vou dividir ela ao meio. Então, eu vou ficar com um sobre dois que vai ser representado a minha fração. Então, para representar a parte de um inteiro, nós utilizamos a fração. Que nem eu já expliquei, a barra de chocolate, ela é um quilo, ela vai ser dividida ao meio. E agora a gente vai ver uma outra fração. Eu tenho aí um quarto, que é a quarta parte de um inteiro. A parte de cima, que é o número, a parte superior da fração, eu vou chamar de numerador. A parte de baixo, que é a parte inferior da fração, eu vou chamar de denominador. O denominador é a quantidade de partes que o meu inteiro foi dividido. O numerador é o número de partes que eu tirei deste inteiro, que eu tirei da parte que foi dividida. Observe as representações dessas figuras aí que eu estou apresentando para vocês. Eu tenho aí três círculos, um foi dividido ao meio, então está aí a representação, um sobre dois, que é um meio. A outra está um terço. O terço, três partes que ela foi dividida e o um representa a parte que eu tirei. A outra figura é um quarto, foi dividida em quatro e eu tirei apenas uma. Outra parte importante que vocês precisam saber da fração é, quando numa fração o numerador e o denominador são iguais, a fração é igual a um inteiro. Se eu tenho três partes, um bolo foi dividido em três partes e eu consumi essas três partes do bolo, então isso significa que o bolo foi consumido por inteiro. E como é que eu vou representar essa fração? Então eu vou representar três terço, que é três no numerador e o três no denominador. Para ler qualquer fração com o denominador maior que 10, lemos o numerador e o denominador e em seguida a palavra avos. Veja nessa figura que tem aí. É cinco sobre doze. Então eu vou ler cinco, doze avos, até chegar na parte em noventa e nove avos. Quando eu vou falar que o denominador é dez, cem ou mil, nós lemos o numerador acompanhado de décimo, centésimo ou milésimos. Esse é o nosso conteúdo de hoje, né? Ideias de frações, porque as explicações das frações não encerra aqui, vocês vão ter outras aulas com outras explicações. E a nossa atividade está no livro de vocês, né? No PNLD, que vocês vão pegar agora para fazer a atividade e rever as explicações da Tia Ladeice e das que estão nos livros. Da página 158, 159 e 160. Tenha uma boa aula. Qualquer dúvida, peça explicação ao seu professor, que vai estar ali acompanhando nessa atividade. Tchau. Tchau. Tchau.